A mesma coisa com respeito ao Espírito Santo. Você diz, Tenho buscado o Espírito Santo há anos. Não estou repreendendo-o. Ou você foi ensinado errado. Ou algo está errado. Ou você não entende. Deus tem obrigação para com a sua palavra. Pedro disse no dia de Pentecostes, Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a escritura. Tão claro quanto sei lê-la. Se você se arrependeu e é batizado, então Deus tem obrigação, se sua fé está correta para com Deus, de lhe dar o Espírito Santo. No minuto em que você obedece a sua palavra, creia nisso. Deus a vindicará a você. Se seu coração estiver realmente correto diante de Deus, se você for ensinado certo, e crendo nisso, e caminhar até lá com convicção, algo vai acontecer. Porque Deus está mais disposto a solidar o Espírito Santo do que você está disposto a aceitá-lo. Amém. 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 O que é isso?